Ah, je t'ai vu! Peguei você no flagra, me pegando no flagra assistindo um filme. Na verdade, eu tô aqui escolhendo qual filme francês eu vou assistir hoje. Você sabe que raramente eu consigo me sentar aqui no meu sofá pra assistir um filme. Mas hoje eu resolvi falar pra você sobre alguns filmes franceses imperdíveis, de estilos bem variados, pra que todos os gostos sejam atendidos. Então, vamos lá! Primeiro filme. Ah! Abou de Souffle. Esse é um clássico, clássico, clássico francês do cineasta Godard. O diretor desse filme é um dos mais importantes e reconhecidos cineastas do mundo. Godard. E o filme é em branco e preto. E sei, qual é o estilo? Porque eu vou falar pra você sobre o estilo. C'est une comédie romantique et policière. É ao mesmo tempo uma comédia romântica, que é uma história de um relacionamento, mas também com uma pegada bem forte de uma história policial. Je ne vais pas te raconter les détails. Não vou te contar os detalhes, mas se você é amante de cinema, você já deve ter assistido. Se você não assistiu, precisa ver esse filme, que é uma referência pra todos os cineastas no mundo. Agora, só pra eu te explicar o que significa Abou de Souffle. É uma expressão bem legal em francês. Abou de Souffle. Être Abou de Souffle. Significa tá quase sem ar. Ça c'est être Abou de Souffle. É Abou de Souffle. Mas você pode usar ela também num sentido um pouco mais... Não tão literal. Não uma sensação física real. Mas, por exemplo, se tá trabalhando muito, se tá fazendo muita coisa, eu já estou Abou de Souffle. Eu não aguento mais. Tô muito cansado. É trop, très fatigué. Le deuxième film. Le portrait de la jeune fille en feu. Uau! Esse filme, da Céline Schiamat, é um filme que conta uma história no século XVIII. Então, é legal também pra você entender um pouco culturalmente e entender também como eram as relações das pessoas nessa época. Esse filme conta a história de uma pintora que precisa fazer o retrato, le portrait, portanto, como a gente vê no título do filme, le portrait, que significa o retrato, de uma outra pessoa, de uma mulher, que vai se casar. Mas essa mulher nem quer se casar. Enfim, eu não vou contar muitos detalhes, mas não perca este filme Esplendida. Prochain film. Eu odeio filme de terror, mas vai que você gosta. Se você gosta de um bom filme de terror, dizem, eu não vou assistir esse filme e não assisti, que é grave. É um ótimo filme pra você assistir. E agora, você me desculpe se você é vegetariano ou vegano, mas é a história de uma mulher, de uma menina, que é obrigada a comer carne. E nesse momento em que ela é obrigada a comer carne, algumas coisas estranhas começam a acontecer. Só de pensar na trama do filme, eu já comecei a ficar com medo e eu prefiro nem assistir o filme. Eu não sei se você é assim. Você gosta de filmes de terror? Se você gosta, já me conta aqui. Você gosta de filmes de terror? A gente já viu tudo isso aqui na aula de hoje, você nem percebeu, mas a gente já viu todos esses estilos. Vamos ao próximo? Ufa! Pra contrapor com o filme de terror que eu odeio, agora, o meu filme preferido da vida. Mon film préféré, c'est le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Est-ce que tu le connais? Será que você conhece? Aqui no Brasil, ele chegou se chamando apenas Amélie Poulain, ou O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, como é o título original. Et c'est l'histoire. É a história de uma moça que não se encaixa muito na sociedade, assim, ela é um pouco estranha. E acontece uma coisa um dia que ela resolve que se ela conseguir entregar uma caixinha com um tesouro dentro pra uma pessoa, ela vai mudar a vida das pessoas. E isso acontece. Enfim, e a grande pergunta é E Amélie, que vai changer essa vida? E Amélie, quem é que vai transformar a vida dela? Nesse filme, foi o grande filme, assim, em que ela estourou, ela é a atriz, Audrey Totoo, que você já deve ter visto, ouvido falar, e talvez não soubesse falar o nome dela. Audrey Totoo. Não é Audrey Tautou, é Audrey Totoo. E ela também está no próximo filme do qual eu vou falar, que é Coco avant Chanel. Coco avant Chanel conta, na verdade, é claro, a história de Coco Chanel, a estilista. Então, é um filme muito, muito legal de você assistir. E esses dois filmes, a Audrey Totoo ganhou prêmios com eles dois, enfim, imperdível, imperdível, como dizem em francês. E o último filme da nossa lista, Ah, não poderia faltar Les Intouchables. Na verdade, não é Les Intouchables, eu sempre falo errado. Intouchables, Intouchables, Intocáveis, é um filme maravilhoso, que conta, inspirado inclusive em fatos reais, que conta a história do encontro entre um cara da periferia com um tetraplégico. E esse cara da periferia que vai encontrar esse tetraplégico, vai, na verdade, cuidar dele. E eu não vou contar muitos detalhes, porque você precisa assistir o filme, mas é um filme cheio de humor e muita emoção. E se você é um ativador ou uma ativadora, você já deve ter assistido a nossa maratona do filme Les Intouchables, que foi sensacional. E, inclusive, você também pode assistir a maratona do filme Amélie Poulin, das duas maratonas que eu fiz, que estão disponíveis dentro de um programa completo de francês ativo. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é, eu quero saber se você já viu algum desses filmes. Est-ce que tu as déjà vu um desses filmes? Se oui, réponds-moi dans les commentaires. Coloque aqui no comentário qual filme francês mais te marcou na vida. E se foi algum desses filmes, me conte por quê. Merci beaucoup. Não esqueça de se inscrever no canal para mais dicas. E se você quer que eu dê mais dicas sobre filmes franceses, me coloque aqui nos comentários para eu poder preparar um próximo vídeo para você. Bisous et à très bientôt. Je vais regarder le film maintenant.